Ocorreu a sexta semana, Maria Virgínia e J. Herculano Pires. Esse vídeo faz parte desse evento, encontra-se publicado no canal J. Herculano Pires. Vamos ver nesse vídeo um trecho da exposição que foi feita, exposição essa que tem por base dois textos do livro Obras Póstumas. Um dos textos é o texto Liberdade, Igualdade e Fraternidade. O outro texto é o texto que fala das aristocracias. O trecho que eu quero compartilhar aqui com vocês diz respeito ao final da leitura que é feita do artigo relativo à Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Até então, o expositor vem lendo e comentando, mas, num determinado momento, ele faz um resumo daquela parte que ele não lê. Os últimos parágrafos do texto não são lidos, e aí o expositor faz um resumo. Nesse resumo, nós vamos encontrar algo do tipo Kardec nos diz isso, Kardec nos diz aquilo. E quando vamos ver o que encontra-se no texto, o que está no texto não tem nada a ver com o resumo apresentado. Ou seja, o que é que acontece? O expositor faz uma leitura muito própria, atribui ao texto uma visão que é sua e apresenta essa visão que é sua como sendo uma ideia de Allan Kardec, uma ideia presente no texto de obras póstumas. Vale ressaltar que essa visão muito própria do expositor é uma visão carregada de ideologia. Ou seja, nós vamos ver agora um comentário, a partir desse resumo que é apresentado, completamente carregado de viés ideológico. Viés ideológico esse que acaba respingando ao longo de toda a fala. Mas nós não vamos mostrar a fala por completo, até porque não precisa. Como eu disse, o expositor vem lendo e comentando até que ele não lê mais e diz. A partir daqui, Kardec fala isso e o que ele atribui a Allan Kardec não é o que está no texto. E daí ele encerra a parte relativa ao texto Liberdade, Igualdade e Fraternidade e já pula para o texto seguinte. Portanto, o que ele disse antes meio que não interessa, porque o que ele vai atribuir a Allan Kardec encontra-se nesse resumo exatamente da parte que ele não vai ler. Trecho esse que ele não leu, mas que nós vamos fazer a leitura tão logo eu mostre aqui o que ele fala a respeito. Vamos contextualizar o texto, até então aqui lido e comentado, relativo à Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Basicamente, o que nós temos é uma ideia de que não é possível uma verdadeira liberdade e não é possível uma verdadeira igualdade sem fraternidade. No texto atribuído a Allan Kardec no livro Obras Póstumas, se coloca que a fraternidade é a base fundamental. Sem ela, não é possível a liberdade. Sem ela, não é possível a igualdade. É mais ou menos por aí que o expositor vem comentando. Vejamos o que ele vai falar no trecho que eu quero destacar. A igualdade sem a fraternidade, que é o outro lado da moeda, conduz aos mesmos resultados, visto que a igualdade reclama a liberdade. Sob o pretexto de igualdade, o pequeno rebaixa o grande para lhe tomar o lugar e se torna tirano por sua vez. Tudo se reduz a um deslocamento de despotismo. O que é que Kardec está criticando aqui? Aquelas propostas políticas revolucionárias que, em nome do igualitarismo, proclamam o ódio entre as classes e que a classe dita subordinada ou subalterna se revolte e tome o controle e elimine a classe anteriormente dominante. Kardec está criticando essa visão porque, segundo ele, ela despreza e ignora o fundamento moral que deveria ser olhado, que é essa relação direta entre liberdade, igualdade e fraternidade. No trecho que não vai ser lido, nós vamos entender melhor essa relação que foi comentada agora. comentada a partir desse exemplo que é colocado de que Kardec está criticando aquelas propostas político-revolucionárias. Vejamos, a partir desse discurso, a gente observa que, por exemplo, não se entende aqui que essa crítica que Allan Kardec faz, ela se aplica, por exemplo, à própria Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela é um exemplo que se encaixa muito bem nessas propostas, como o expositor colocou, propostas político-revolucionárias. No trecho que não vai ser lido, vamos entender essa relação, essa relação entre classe dominante e classe explorada. Kardec vai abordar essa relação entre quem domina e entre quem é dominado nesse trecho que não vai ser lido, que, convenientemente, não vai ser lido. Algumas ideias que lá se encontram eventualmente não convêm, de acordo com a ideologia do expositor, como nós estamos vendo, como eu disse, não faz sentido, de acordo com essa visão ideológica, por exemplo, citar a Revolução Francesa como sendo algo que se encaixa nesses movimentos de revolta, de caos, que faltam com a fraternidade em nome da igualdade, porque é disso que se trata. Muito embora o lema seja liberdade, igualdade e fraternidade, durante a Revolução Francesa, fraternidade foi o que menos aconteceu. Nós temos uma violência extrema em nome da igualdade. Pode-se colocar a Revolução Francesa como sendo um exemplo muito pertinente, talvez o exemplo mais importante, inclusive pela própria história da França, mas, obviamente, não interessa mencionar isso aqui. Não interessa. Não interessa. Não convém. O que é que convém? Colocar a coisa da seguinte forma. Kardec está criticando aquelas propostas político-revolucionárias que proclamam o ódio entre as classes. Convém muito mais colocar a coisa dessa forma. Mas o que nós vamos ver no trecho que não é lido, que convenientemente não é lido, é que Kardec vai falar a respeito desse ódio entre as classes. Kardec vai falar dessa relação entre quem explora e quem é explorado. Vamos deixar para a leitura do texto. Por enquanto, voltemos aqui para o que está sendo dito. Muito bem. Com isso, o que a gente percebe é que Kardec fala em igualdade não como a total igualdade de resultados econômicos, mas a igualdade de consideração como seres humanos. E ele nos aponta a fraternidade como a senha. Viram aí a ideologia falando, viram aí como a ideologia manipula o pensamento de Kardec? Como se fosse possível, e é claro que o expositor não vai entrar nesse mérito, sendo que isso é abordado nesse texto. Kardec fala do problema dos privilégios, quando ele comenta essa questão relativa à igualdade. ao tratar da igualdade, Allan Kardec questiona os privilégios. Ele coloca os privilégios na discussão quando se vai discutir a igualdade entre os indivíduos. Pois bem, dá para imaginar Allan Kardec defender qualquer tipo de privilégio? Dá para imaginar Allan Kardec defender os privilégios que nascem do poder econômico, da concentração do poder econômico? Esse é o questionamento que eu lanço para vocês. Vamos lá. Para equilibrar a liberdade e a igualdade e alcançar o progresso social. E com isso, ele determina a luz do que os Espíritos nos ensinam e a solução mais completa do problema do que é Lá vem, olha só. ...econômicos, mas a igualdade de consideração como seres humanos. que ele nos aponta a fraternidade como a senha para equilibrar a liberdade e a igualdade e alcançar o progresso social. E com isso, ele determina a luz do que os Espíritos nos ensinam que a solução mais completa do problema social, enquanto nós não a temos, nós podemos fazer soluções parciais. Soluções parciais. No texto que ele não lê, aí ele já entra no resumo, Kardec aborda que soluções parciais seriam essas. Mas não convém trazer. Vamos lá. ...enfrentamentos parciais do problema. Mas a real solução do problema social terreno, do problema social humano, está não em qualquer doutrina ou ideologia política que se conhece na Terra, mas do progresso espiritual. Essa é a única solução realmente efetiva e definitiva do problema social. Isso não significa que Kardec se apressa em dizer isso no mesmo texto para que as pessoas... Vamos ver no texto, certo? Vamos ver se é isso mesmo. Guardem bem o que está sendo colocado, que a gente vai ver lá depois. Isso não significa que Kardec se apressa em dizer isso no mesmo texto para que as pessoas não tirem conclusões equivocadas da leitura do artigo, que enquanto nós não conseguimos, enquanto humanidade encarnada, viver a fraternidade no seu grau mais esplendoroso, que a sociedade deva se organizar de maneira autoritária. Ah, então, como a gente não é fraterno, como nós não evoluímos o suficiente, então nós precisamos de um líder, um pai que imponha a ordem social, porque senão será o caos absoluto. Não é isso que Kardec defende. Ele nos diz que o melhor... Olha só, ele nos diz... Ele nos diz... Então nós precisamos de um líder, um pai que imponha a ordem social, porque senão será o caos absoluto. Não é isso que Kardec defende. Ele nos diz que o melhor é que nós desde já nos esforcemos pelo progresso dentro dos conflitos que infelizmente se operam na nossa civilização, no regime de maior liberdade que nós pudermos organizar, porque a liberdade... Dá para imaginar Allan Kardec dizendo isso? Dá para imaginar Allan Kardec dizendo isso? Vou voltar. Eu faço questão de voltar. No regime de maior liberdade que nós pudermos organizar... No regime de maior liberdade que nós pudermos nos organizar, Kardec propôs isso. Dá para imaginar essa proposta? Dentro dos conflitos, desde já nos esforcemos pelo progresso dentro dos conflitos que infelizmente se operam na nossa civilização, no regime de maior liberdade que nós pudermos organizar, porque a liberdade também nos faculta, nos qualifica o desenvolvimento, o enriquecimento da vida em sociedade. Haverá limitações a essa liberdade ou nós não termos chegado a esse estágio de civilização completa, como diriam os espíritos em O Livro dos Espíritos, em que o desenvolvimento moral chega a esse ponto, mas que essas limitações sejam as mais reduzidas possíveis que nós conseguimos organizar enquanto nós não alcançamos o progresso que nós precisamos alcançar. Por quê? Porque concentrar poder na mão de alguns que nos limitem às liberdades, os ditadores, os déspotas, não... a ideologia falou muito alto aqui, muito alto, e atribui a Allan Kardec ideias que não estão no texto. Não estão no texto. Vamos lá. Não é feito na Terra por uma questão moral. Esses que concentram poder não são necessariamente, aliás, raramente o serão ou nunca o serão, os mais evoluídos moralmente ou intelectualmente. Quem é que concentra poder na nossa sociedade? Quem é que detém os privilégios? Quem? Por acaso não seriam aqueles que concentram o poder econômico? Fica aqui o questionamento. Questionamento, obviamente, que não apareceria nesse discurso de forma alguma. Realmente o serão ou nunca o serão os mais evoluídos moralmente ou intelectualmente. Os ditadores serão orgulhosos, serão viciosos, egoístas e, portanto, imporão a opressão, a tirania sobre os seus subordinados. O arranjo social dos mundos superiores não é possível na Terra ainda porque não são os melhores efetivamente que estão no poder. Não são os melhores efetivamente que comandam no sentido espiritual. É possível colocar os melhores no poder? É essa pergunta, de muitas maneiras, que Kardec vai tentar responder do artigo azar. Então está aí. Ele vai partir agora para o outro texto. Como nós vimos, ele fez aqui um resumão daquilo que ele não leu, mas nós vamos ler agora. Vamos ver lá, entre outras coisas, se realmente Kardec nos diz que nós devemos nos organizar no regime que nos proporcione maior liberdade, como foi dito aqui. Vejamos. deixa eu aprontar aqui o texto do livro Obras Póstumas. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Liberdade, igualdade e fraternidade. Deixa eu avançar aqui até o ponto que ele leu. Eu acho que é exatamente aqui. Este o trecho, a igualdade sem a fraternidade, conduz aos mesmos resultados, visto que a igualdade reclama a liberdade sob o pretexto de igualdade. O pequeno rebaixa o grande para lhe tomar o lugar e se torna tirano por sua vez. Tudo se reduz a um deslocamento de despotismo. Então, foi lido até esse trecho. Vamos seguir a leitura. Vamos ver se aqui está aquilo que foi dito. Serguem-se-á daí que, enquanto os homens não se achem imbuídos do sentimento de fraternidade, será necessário tê-los em servidão? Então, por exemplo, vamos manter a escravidão a todo vapor porque, afinal de contas, os homens não são fraternos? Essa é a pergunta. Dar-se-á sejam inaptas as instituições fundadas sobre os princípios de igualdade e de liberdade? Ou seja, não vale a pena investir na igualdade ou lutar pela igualdade ou lutar pela liberdade, já que o que a gente vai alcançar não é o ideal porque nós não somos fraternos? Semelhante opinião fora mais que erronha, seria absurda. Ninguém espera que uma criança se ache com seu crescimento completo para lhe ensinar a andar. Quem ao demais os tem sob tutela? Serão homens de ideias elevadas e generosas? Guiados pelo amor do progresso? A quem Allan Kardec está se referindo? Vejamos que ele colocou lá no início se deveríamos manter os homens em um estado de servidão já que nós não somos fraternos mesmo. Olha só, serão homens que se aproveitam da submissão dos seus inferiores para lhes desenvolver o senso moral e elevá-los pouco a pouco à condição de homens livres? Quem será que deve ser colocado na condição de homem livre da forma que Allan Kardec se refere? Olha só o texto. Não, são em sua maioria, não, não são homens generosos que se valem da condição que possuem, do poder que concentram para promover o bem, para promover a liberdade, para levar os indivíduos à condição de homens livres. Não, não, são em sua maioria homens ciosos do seu poder, a cuja ambição e culpidez outros homens servem de instrumentos mais inteligentes do que os animais, do que os animais. Espera aí que o texto está cortando, deixa eu subir aqui porque eu li uma boa parte sem vocês acompanharem. Olha só, não, são em sua maioria homens ciosos do seu poder, a cuja ambição e culpidez outros homens servem de instrumentos mais inteligentes do que animais. Olha só, homens que servem de instrumentos, homens que são explorados porque possuem mais inteligência do que os animais. Olha só, de quem será que Allan Kardec está falando? Hum, não convém, por sinal, não convém essa leitura, não convém. Ao invés da leitura, um resumo que atribui ideias que nós estamos vendo, se elas estão aqui. Vamos ver se estão aqui e o que é que encontra-se no texto, no lugar daquilo que foi dito. Então, a cuja ambição e culpidez outros homens servem de instrumentos, mais outros homens servem de instrumentos mais inteligentes do que animais e que, então, em vez de emancipá-los, em vez de emancipá-los, mais uma vez aqui, a questão de levar a liberdade, levar a condição de homens livres, em vez de emancipá-los, os conservam por todo o tempo que for possível, subjugados e na ignorância. Olha quem Kardec está criticando, olha quem Kardec dirige aqui a crítica. Vejamos, deixa eu subir o texto, vamos lá. Mas esta ordem de coisas muda de si mesma, mas essa ordem de coisas muda de si mesma, pelo poder irresistível do progresso. Presta atenção na análise de Allan Kardec. Olha só o que ele vai dizer agora. A reação é não raro violenta, a reação é não raro violenta e tanto mais terrível, e tanto mais terrível, enquanto o sentimento da fraternidade imprudentemente sufocado não logra interpor o seu poder moderador. a luta olha só, a luta podemos dizer luta de classes entre dominantes e dominados, entre exploradores e explorados, cabe, cabe. A luta se empenha entre os que querem tomar e os que querem reter. Quem é que quer reter? quem é que quer manter as coisas como estão? Quem domina? Quem explora? Quem é que quer tomar? Quem é explorado? Quem é dominado? Quem é subjugado? A luta se empenha entre os que querem tomar e os que querem reter. Daí um conflito que se prolonga às vezes por séculos. olha a análise de Allan Kardec uma análise que poderia muito bem aqui resvalar naquilo que mais tarde seria caracterizado como sendo o materialismo histórico porque a análise mostra as coisas como são. Essa é a realidade material das coisas. A luta de classes aqui está sendo observada como sendo uma relação natural uma vez que os homens não são fraternos uma vez que os homens eles mantêm uma disputa sendo que essa disputa ela se baseia entre exploradores e explorados entre quem domina e entre quem é dominado. Uma vez que essa relação se estabelece ele coloca que esse ódio baseia-se nessa relação relação de exploração de tal forma que essa disputa ela perdura enquanto as coisas forem assim. Como ele disse daí um conflito que se prolonga às vezes por séculos afinal um equilíbrio fictício se estabelece fictício mas a luta lá se encontra o desequilíbrio lá está porque quem é dominado irá fazer o que for necessário para sair dessa condição condição que não é justa condição que não é justa pois bem há qualquer coisa de melhor sente-se porém que as bases sociais não estão sólidas a cada passo o solo treme por isso que ainda não reinam a liberdade e a igualdade por isso que ainda não reinam a liberdade e a igualdade sob a égide da fraternidade porque o orgulho e o egoísmo continuam empenhados em fazer-se malogrem os esforços dos homens de bem olha a crítica que é feita de quem será o orgulho que Allan Kardec está apontando daqueles que são explorados ou daqueles que exploram porque o orgulho e o egoísmo continuam empenhados em fazer-se malogrem os esforços dos homens de bem então há algum esforço a fim de que as coisas mudem mas há aqueles que detêm o poder e dele não querem abrir mão por egoísmo por orgulho Kardec coloca a coisa no nível moral e aqui isso se distancia por completo do materialismo histórico que não vai colocar a coisa dessa forma levando para uma questão de vícios e virtudes não o materialismo histórico dá uma outra abordagem que não parte de qualquer análise moral pois bem aqui a coisa vai por outro caminho Kardec coloca todos vós que sonhais com essa idade de ouro para a humanidade trabalhai antes de tudo na construção da base do edifício essa ideia de construir a base do edifício antes de pensar na cúpula é uma ideia que a gente vai encontrar em outros textos de Kardec na revista espírita ponde-lhe nas primeiras fiadas a fraternidade na sua mais pura acepção mas para isso não basta decretá-la e escrevê-la numa bandeira tipo o pessoal da revolução francesa liberdade igualdade fraternidade e fraternidade no lema tudo lindo na prática nada disso porque a revolução ela não vai se dar de uma forma fraterna quem domina não vai abrir mão do poder de forma branda tranquila e serena haverá disputa essa disputa sempre vai existir uma vez que aqueles que dominam não irão abrir mão do seu poder então Kardec colocou não basta decretá-la e escrevê-la numa bandeira faz-se mistério que ela esteja no coração dos homens e não se muda o coração dos homens por meio de ordenações do mesmo modo que para fazer que um campo frutifique é necessário se lhe arranquem os pedrouços e os toucos aqui também é preciso trabalhar sem descanso por extirpar o vírus do orgulho e do egoísmo pois que aí se encontra a causa de todo o mal o obstáculo real ao reinado do bem eliminai das leis olha só as recomendações porque senão a coisa ficaria como ah vamos fazer com que o ser humano melhore até lá as coisas ficam como estão porque afinal de contas só será possível que a sociedade seja melhor quando os homens forem verdadeiramente fraternos até lá vamos ficar de braços cruzados será que é isso não olha só eliminai das leis das instituições das religiões da educação até os últimos vestígios dos tempos de barbárie e de privilégios quando Allan Kardec fala eliminai das leis das instituições das religiões da educação até os últimos vestígios dos tempos de barbárie e de privilégios ele está se dirigindo àqueles que detêm o poder sobre as leis as instituições as religiões o poder sobre a educação a pergunta que vem é a seguinte os que detêm o poder irão mesmo investir naquilo que vai de encontro aos seus privilégios pois é bem como todas as causas que alimentam e desenvolvem esses eternos obstáculos ao verdadeiro progresso os quais por assim dizer bebemos com o leite e aspiramos por todos os poros na atmosfera social as causas que encontram-se bem difundidas bem estabelecidas vamos eliminar essas causas será que os que se encontram no poder irão investir para que o seu poder diminua olha a questão que se apresenta em cima do que está sendo dito questão que eu que coloco obviamente pois é somente então os homens compreenderão os deveres e os benefícios da fraternidade e também se firmarão e também se firmarão por si mesmos sem abalos nem perigos os princípios complementares os da igualdade e da liberdade olha só será possível a destruição do orgulho e do egoísmo porque Allan Kardec coloca a coisa no plano moral portanto ele vai questionar a destruição do orgulho e do egoísmo responderemos alto e terminantemente sim do contrário forçoso seria determinar um ponto de parada ao progresso da humanidade que o homem cresce em inteligência é fato incontestável terá ele chegado ao ponto culminante além do qual não possa ir quem ousaria sustentar tão absurda tese progride ele em moralidade para responder a esta questão basta se comparem as épocas de um mesmo país porque teria ele atingido o limite do progresso moral e não o do progresso intelectual sua aspiração por uma melhor ordem de coisas é indício da possibilidade de alcançá-la aos que são progressistas cabe acelerar esse movimento por meio do estudo e da utilização dos meios mais eficientes e com isso nós lemos o trecho que não foi lido durante a exposição e aí você se pergunta em que momento foi dito aquilo ah Kardec nos recomenda o regime de maior liberdade que nós podemos nos organizar não tem nada disso aqui não tem nada disso aqui o que nós estamos vendo é Kardec chamar a atenção para a necessidade de reformas porque não iremos nos conformar com esse estado de coisas não iremos nos conformar com essa situação porque não somos fraternos portanto devemos cruzar os braços as coisas são assim mesmo não a gente tem que investir a fim de que essas coisas mudem por mais que aqueles que detenham o poder façam de tudo para que as mudanças não ocorram então serão reacionários a todo e qualquer progresso esse é o chamamento que é feito não tem nada daquilo que foi dito não tem nada daquilo beleza? se inscreva no canal curta o vídeo compartilhe ele com outras pessoas é isso até uma próxima valeu